O Alto da Lapa era um terreno que não tinha nada, então tinha Lapa, depois tinha, aí eles voltaram porque era um lugar muito alto, tudo muito alto, muito grande. Aí construímos uma casa lá e ficamos lá 20 anos naquela casa. Disse que queria, que ele estava cansado de morar no sol, aí ele resolveu mandar fazer uma casa lá em Salvador, ele foi a Salvador, eu não fui com ele essa vez, lá ele já comprou terreno em Salvador, aquele perto lá do, como é que chama? Itacoa. É, aí construímos a casa lá, a casa de madeira, muito bonita, todo mundo parava para ver, mas ninguém conhecia aquela casa, a casa de madeira, ninguém existia ainda. Bem na frente do bar, linda, linda. Ela tinha aquele cantor, compositor, o nome dele é Vinícius de Moraes, ali era maravilha, gostoso, muito bom. A senhora conheceu o Vinícius de Moraes? Conheci, a gente dava a mão e dava a fornecer água para a construção da nossa casa, meu marido sempre estava com ele, mas eu não sou pessoa de sair de casa, não vou na casa de ninguém.